Olá pessoal, como vocês viram? Como eu pude viver sem isso aqui? Gente, vou mostrar pra vocês todas as funções, o meu veio ensinando tudo certinho, ao contrário do que eu vi aqui, vários vídeos da internet, não tem nenhum completo ensinando realmente a função de cada um. E o meu ainda tive uma surpresa, eu comprei correndo, não vi, olha só que legal, além de ter o kit facial, tem o de pé também, então assim, super valeu a pena e tem vários preços bem legais aí no Brasil pra vocês adquirirem, tá? Então vem comigo! O produto veio nessa caixinha daqui, esse daqui é daqui da Alemanha, mas tem dele aí no Brasil, já vou falar pra vocês todos os lugares e valores, tá? Bom, eu achei ele show, vem numa caixinha muito bom, e aí o produtinho é esse, o meu tem duas velocidades e todos que eu vi na internet também com duas. Tem este daqui e mais um, dois, três, quatro, cinco acompanhando, então são seis o meu no total, não são cinco em um não, tá? E aí eu vou mostrar todas as funções pra vocês, e a do pé eu não vou falar não, gente, porque tem tantos aqui do pé, né? Então deixa o do pé pra lá. O mais importante é esse aqui, porque tem essa função de massajar, que é maravilhosa, super vale a pena a compra. E todo mundo na dúvida sobre como usar estes aqui. Para tirar as dúvidas, porque eu tava achando assim tudo muito confuso, o meu veio manual e eu amei, porque veio vários idiomas como inglês, alemão, italiano, espanhol. Então esse aqui tá em espanhol. Eu vou dar um print dele pra vocês, pra ficar mais fácil de vocês acompanhar. Aí vocês parem, aí a telinha que dá pra pegar tudo certinho. Antes de eu mostrar como que usa, falar a função, esta daqui, na hora que você for utilizar, ela é pra uma limpeza bem mais profunda, tá? Tipo, é muita sujeira retida nos poros. Então muito cuidado na hora de usar, porque ele pode machucar a sua pele. Este daqui, não, é muito macio, tem a mesma função de limpar e não machuca a pele, igual aquelas escovinhas manuais de limpeza facial. Vamos iniciar aplicando um sabonete facial sobre todo o rosto. Então vamos ligar o aparelho na velocidade 1 ou 2, vocês escolhem, e aí vamos começar a aplicar. Até formar uma espuma sobre todo o rosto, pra gente ter certeza que realmente limpou todos os poros, tá? Essa é aquela verdinha e branca, que é pra uma limpeza mais profunda. Hora de aplicar o peeling facial no seu rosto. Com as pontas dos dedos, você vai umedecer todo o rosto. Nós vamos usar o aplicador que é uma pedra, gente. Essa pedra é a pedra pome. Com movimentos circulares bem delicados, gente, porque é uma pedra pome, tá? Isso é pra uma pele que tá muito danificada e realmente precisa de uma esfoliação muito profunda. Este aplicador é pra uma limpeza facial no dia a dia. Já este, pra uma limpeza facial profunda. Este aplicador é uma esponjinha de demaquilante. Então eu vou aplicar aqui o meu, que eu tenho de costume. E você pode aplicar também tônicos faciais. Ou outro produto que você tem costume de aplicar também, pra voltar ao pH normal da pele. Posso usar essa esponjinha de demaquilante para outras funções? Pode, você pode adaptar para uma função que você acha que ficou melhor pra você. Como lavar também o rosto, pode. Aplicar algum outro produto também pode. Então agora nós vamos aplicar um creme. O que você tem costume de aplicar? Eu tô aplicando da Nivea, que eu associei com uma vitamina pra pele, tá? Não lembro qual que eu coloquei, eu acho que foi a Defort. O Adetil, eu não lembro, gente. Tem muito tempo que eu coloquei e eu nem lembro, tá? E aí é a hora que eu vou aproveitar e realizar a massagem. Mas antes da massagem, tem mais um com uma função que poucas pessoas estão sabendo utilizá-lo. E aí eu vou aplicar aqui e mostrar para vocês. A esponjinha de latex. Essa daqui, tá gente? Bem macinha, esponjinha aquelas de maquiagem, que eu até trouxe uma, que também é de latex, tá? Para vocês saberem o material. Bom, essa esponjinha de latex, ao contrário de que todo mundo está usando, ela é para a região dos olhos. Na hora que você aplica o creme, você vai, vai fazer o barulhinho, mas tudo bem, eu tirei os outros. Só para vocês acompanharem, ó. Tá a região daqui, onde a gente vai massagear a região dos olhos. Por isso ela é tão fofinha, tão macinha. E aí você aplica o creme e já aproveita e passa ela na região dos olhos. Outra função que você pode utilizar também, se você gosta de aplicar, além dos cremes, não só para a área dos olhos, mas para o rosto todo, porque ela é para isso, mas especificamente para a região dos olhos, tá? Você pode também aplicar base facial. Ela também dá para você aplicar a base na hora que você passa no seu rosto. Também dá um acabamento legal. O problema é depois ficar limpando, né? Todas essas opções depois tem que ser higienizada, tá, gente? Esperar secar para depois guardar. O último, melhor para mim, o massajador facial. E aí a gente capricha, já passou o seu creme, o seu creme específico, o seu óleo facial, o que você tem costume de aplicar o seu sérum também, tanto faz. É a hora que você vai utilizar, ó. Ele tem umas bolinhas e na hora que a gente liga, ó, a fraquinha e o forte. Tá vendo? Todos eles se giram. E aí, ó, gente, é muito bom. E com óleo, quando é com óleo, então é melhor ainda, porque super desliza. Com creme livre é apenas uma massagem. E aí a gente pode caprichar, porque ele é para ativar a circulação sanguínea. Depois que eu usei tudo, experimentei tudo, gente, olha, eu vou te falar uma coisa, muito cuidado na hora de usar esse, tá? Porque essa escovinha aqui machuca sim. É como se a gente estivesse fazendo uma esfoliação. Então, no dia que você for fazer uma esfoliação, escolha, este ou a pedra pome, os dois não dá para usar no mesmo dia, não. Eu achei bem agressivo, tá? Eu prefiro usar este aqui como a limpeza facial e depois utilizar a pedra pome com o esfoliante. E esta pedra pome pode ser usada também para os cuidados nos pés e nas mãos, tá? Fica a dica aí, não é só para esfoliação facial, não. E a esfoliação facial tem que ser usada de forma delicada para não machucar a sua pele. Porque aqui é uma pele muito fina, muito delicada. Este meu eu comprei no ebay aqui da Alemanha. O kit completo, se não me engano, foi 14 euros. Eu nem comprei o revendedor para poder passar para vocês, como eu sempre faço. Mas tem dele só com o facial, por 5 euros, por 4 euros. Então, é só vocês pesquisarem também, tá? E aí, vocês digitam multifuncional, igual está aqui, Beauty to Set. E aí, vocês vão encontrar ele também, tá? Então, vamos lá, os outros valores aí no Brasil agora. Bom, valores. Eu fiz alguma pesquisa aqui para vocês, ó. No Mercado Livre, vocês encontram esse aparelhinho com 5 só, não tem o do pé não, tá, gente? Por 29,90. E ainda divide. Mercado Livre. Muitas pessoas falam comigo, ah, Érica, onde eu moro, não entrega. Entrega, gente. Se tem um correio, o Mercado Livre entrega para todo o Brasil. Basta vocês realizarem uma pesquisa antes, tá? Vocês encontram no Mercado Livre como massagem e limpeza facial 5 em 1, spa, derma. Eu também fiz uma pesquisa para vocês na Magalu. Eu nem sei onde que é essa loja, não. Mas, assim, várias lojas. Lojas americanas, todas tem. Eu achei ele por R$ 21,90. Mesma coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco. Esse tem seis funções. Então, assim, vocês têm que pesquisar, tá? Tem lojas online também que vendem. Digita lá no Google, é, massageador facial ou limpeza facial 7, kit. Todos, é, vocês vão achar com mais facilidade. Mas o nome que você mais acha é massagem, limpeza facial 5 em 1, spa, derma. E aí vocês acham todos, tá? Então, pesquisa antes de comprar, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Olha, eu achei isso aqui uma ótima dica. Principalmente para quem não tem habilidade para limpeza facial. Então, eles têm todos os itens. Ainda até, no caso da área dos olhos, que é muito importante para a gente não realizar uma limpeza de forma errada e acabar machucando os olhos. Então, eu gostei muito dele ter esta opção, tá? Então, super vale a pena. E aí, resolve, ó. Hoje eu fiz uma limpeza facial com ele, limpei meu rosto, usei tudo, como vocês viram no vídeo. Então, assim, eu amei. Mas não tem nem como falar, né, gente? O massageador é tudo de bom, viu? Olha que delícia. Muito bom. Super vale a pena a dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, me acompanhe lá no Instagram. Eu tô postando tudo com detalhe no Instagram, no IGTV também. Então, espero por vocês lá também. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para vocês receberem as notificações dos meus vídeos. E, por favor, deixa o like se você gostou da dica, tá? Super beijo!